Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Beleza, peraí, vamos tentar por aqui de novo. Tu sai que eu não tô entendendo, tô entendendo uma c... Olha aí, eu fui mexer com o cursor aqui do mouse, morri. Graças a vocês que ficam falando aí de merda do cursor. Obrigado, obrigado. E-Mario! Vamos lá! Fala aí, galera. Tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegame. Começando aqui mais um vídeo de Rápio e já tô aqui perto. Não é assim, é isso que é isso? Ih, vai começar na... Hein? Oi? Ah, entendi. Peraí, vou segurar aqui, ó. Agora vai, hein? Ah, meu Deus, que ia, velho. É só... Só segurar um pouquinho que você... É como cagar. Segura um pouquinho que você não dá merda. Olha que piada boa do cacete, mano. Hum... 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 Não entendi nada. Vamos lá, vamos lá. Puta que o pariu, cara. Pariu da minha Nossa Senhora. Meu Deus, que violência. Vai, mano! Tá pegando fogo, bicho! Vai. Hoje... Hoje tá tudo fácil nessa porra. Ô, ô, ô... Não sei não, cara. Deve ter algum... Algumas tarefas aí pra procurar. Rampa épica. Não sei se esse cara aqui é BR, né? Mas tanto pariu. Rampa épica. Aí, mano, vem essa rampa épica mesmo. Aí vai com o Moçul, mano. Uhul! Yuppi! Uhul! É, a rampa épica pra caralho. Tanto que eu nem vi ela, mano. Pera aí. Você tá brincando com a minha cacete que é essa aqui que é a rampa? Ah, entendi. Não entendi, não. Só brincando. Ih, ih, ih! Tá chegando devagar! Olha aí, João! É essa a sua rampa épica? Vamos culpar... Ah, não. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Porque você não me contou que era assim, mano. Agora melhorou! Pera aí. Pera aí, né? Assim não. Bora conversar. Vacilão! Morre... Miley Cyrus? Quem é Miley Cyrus, cara? Ué, até... É da minha lookinha na cabeça, mas... É... É... Sei lá, né? É... Dá pra... Dá pra pensar as coisas... Olha, eu peguei com a bundinha, cara. Porque sempre tem um Pidai Pai, cara. Todo mundo entra um outro Pidai Pai. E vem idolatrar o... Uh! Não! Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que a minha casa só pode, cara. Ah, agora eu vou fuder. O jeito de eu conseguir era indo por aqui. Mas agora não vai mais, né? Fazer o quê? Uou! A não ser que seja muito... Muito bom. Ah, não. Vai tomar no cu. Tem que fazer essa... Essa jogadina de golpe de capoeira do Paraná Way de novo, cara. Olha lá, ó. Quase que ia. Quase. Vacilão. Tá aqui que eu paro. Vai demorar, galera. Pode ir pegando aí um mescauzinho todinho. Vai demorar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tá demorando pra cacete, né, velho? Tá demorando mais do que... Ah, não. Vai se fuder, cara. Ah, não, cara. Boa. Boa, boa. Isso. Agora dá um impulso magnético aí. Ó, ó. Só na lambadinha. Só na... Só controla... Você que controla a gravidade aqui. Ah, ah. Você que quer. Você escolhe o que quer. Ah, não. É. Vai lá. De novo. Filha da mãe. Fiadado. Não, 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 não. Cara, que loucura. Puta que me pariu, mano. Esse negócio aqui... Ah, fe... Ah, boa. Não vai pra trás, imbecil. Pera aí. Pera aí. Pera. Vai se fuder. Só isso. Vai se fuder. Ah. Deu pra mim, não. Meu coração não tá aguentando mais, não. Não tá aguentando mais, não. Essa daqui vai fazer a gente pensar muito aí. Porque já é... Eita. Violência, cara. Pera aí. Vai pegar meu filho. Não gosta do meu filho. Uou. Cara, grave. Matrix, viu. Pegaram eu agora. Feito do meu filho. Que triste. Trágico. Trágico. Vocês podem pegar meu filho, mas eu não vou pegar não, seus arrombados. Vocês pegaram sim. Acredite se quiser. Boa. Boa. Agora o meu filho vem. Boa, boa. Eita, jantem mais. Aê, porra. Cara. Sem palavra. Só sobrevivi. Ainda trouxe meu filho. Pena que ele não tá aqui. Ele morreu agora num caminho. Mas o importante é que eu trouxe ele pra vitória também. Mas... Eita, gostanã. Não tá gostanã. Eita, namastê. Hein? Oi? Seu mil. Pera aí. Ah, dá. Eu tenho que escolher aqui. Que vacilão. Ah, Renê. Você não sabe ler, cara. Manu cu, mano. Ah, como é o nome? Sei lá. The Journey. Willan. Ah, eu não entendo esse negócio aqui. Ah, acertei, mano. Acredito. É... Artstone. Bilbo Banks. Isso aqui é de quê, mano? Vou no Bilbo aqui de novo. Eita, deixa a perna aí. Não, mano. Dá pra colar ainda. Ah, perdi, cara. Que loucura. Beleza. A gente já sabe que é quase tudo aqui, né? Vai na minha nossa senhora. Que horror. Tá batendo na minha cabeça. Caiu na minha cabeça? Não. Vai lá. Mais um. Quiz de... O quiz de gringo são foda, viu? Puta que pariu. E tem um Botter Room aqui. O Hopper Room. Ah, vou... Sei lá. Vou no Minecraft, né? Porque o outro não entendi aqui. Minecraft de quiz. Ah, eu não queria no Minecraft, porra. Entendi o que ele fez aqui agora, mas tudo bem. Ah, tá. A cada um possível. Ah, eu tô com a casa conseguindo. Beleza, peraí. Vamos tentar por aqui de novo. Tu sai que eu não tô entendendo. Tô entendendo uma... Olha aí. Eu fui mexer com o Cusul aqui do mouse. Morri. Graças a vocês. Fico falando aí de merda do Cusul. Obrigado, obrigado. Boa, garoto. Vai devagar, assim, né? Papoca a cabeça aí. Eita, João. Eita. Porra. Boa, boa, boa. Vai lá. Vai que é tua, filho. Vai dar merda. Caralho, passou de raspão, mano. Ih, 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 que vai quebrar a cabeça. Caralho. Ui, as pernas já eram. Caralho, desceu por tudo, mano. Olha, ainda ganhei. Pode ir, pode ir, Sarnado. Pode ir. Boa, boa, boa. Agora vai. Agora vai. Como assim, cara? Porra, velho. Não. Tô no triste já. Vamos ver como é de Minecraft. Hein? Oi? Como? Por aqui? É por aqui, sim. É... O quê? Como assim, cara? Era mais fácil do outro. Peraí, peraí. Posso morrer, não? Não posso morrer, cara. É aqui agora? Quase que eu ia ganhando, mano. Não é por nada, não. Mas tô sentindo que o escolhido aqui do mundo é o nosso querido gordo. Não, cara, porra! Isso. Boa. Relaxa. Boa, boa, boa. Calma, calma. Vacilando. Vai acertar, não é, mano? Ignora, 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 mano. Só ignorar as flechadas no cu que você passa tudo, velho. Esqueça a inveja da ser focada. Beijo no ombro. Mas então é isso, né, galera? Até mesmo por aqui. Esse vídeo, como sempre, se você curte o like, favorito, Compartilhe o like, compartilhe o like para os seus amigos E siga o Renegame no Facebook e no Twitter se você não segue, beleza? Quer dar uma dica de jogo? Comenta aí se você curtiu o vídeo também. Valeu? E fui! Mais! Fala aí, galera. Tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegame. E hoje eu vou lembrar vocês Skyrim de novo, meu irmão. Tô gostando dessa... Nesse jogo, tem muitas fatarias escondidas aqui pra encontrar. E eu tenho que trazer isso pra vocês, crenças do mundo todo que estão me assistindo. Ai, ai, vou ficar até calado. Ah, o primeiro episódio foi tão épico, cara. O segundo foi legalzinho. Não, o segundo foi muito foda. Agora o terceiro eu tô... Eita porra! É!